Bom dia, turminha do Bersário 1. Tudo bem com vocês? E as famílias, como estão? Eu sou a professora Maiara do Seu Budão Doce. E hoje vim trazer uma contação de história para vocês. Ela é baseada nesse livro aqui, ó. Bom dia a todas as cores, de Ruth Rocha. Bom, turminha, esse livro me faz lembrar uma musiquinha que a gente cantava lá no Sei, logo cedinho, quando a gente chegava. Vocês ainda lembram? Vamos lembrar? Era assim, ó. Bom dia, crianças, como vai? Legal! Bom dia, professores, como vai? Legal! E aí, vocês lembram dessa musiquinha? Espero que sim. Vamos lá para a nossa historinha? Fiquem atentos, prestem atenção. Acho que vocês vão gostar. Vamos lá? Bom dia, todas as cores. Meu amigo camaleão acordou de muito bom humor hoje e disse Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia, todas as cores. Estava tão animado que tinha chegado da primavera, que foi logo lavar o rosto para dar um passeio na floresta. Colocou sua cor preferida, a cor de rosa e logo foi passear. No caminho encontrou o professor, o professor Pernilongo e disse Bom dia, professor! Como vai o senhor? Bom dia, camaleão! Mas o que é isso? Por que está com essa cor? Essa cor? Essa cor não lhe quer bem. Olhe para o azul do céu, por que não fica azul também? Então, nosso amigo camaleão logo trocou de cor. Ficou azul e no caminho encontrou outro amigo, outro amigo, o Sabiá. E o Sabiá disse Bom dia, amigo camaleão! Muito bom dia! Mas que cor é essa agora? O amigo está azul? Por que? Então, o Sabiá explicou para o camaleão que a cor mais bonita era laranja. E assim, o camaleão trocou de cor novamente. Ficou laranja e continuou o seu passeio pela floresta. No caminho, na pracinha, encontrou um grupinho de louva-a-deus. Olha ele aqui! E o que disse? Bom dia, amigo camaleão! Que cor mais escandalosa! Parece até fantasia de baile de carnaval! Você deveria arranjar uma cor mais natural! Veja o verde da folhagem! Veja o verde da campina! Você devia fazer o que a natureza ensina! E assim, nosso amigo camaleão trocou de cor novamente. Ficou verde! E continuou o seu passeio pela floresta. Foi mudando, mudando de cor toda vez que encontrava um amigo. Ficou rosa, ficou azul, ficou preto, ficou vermelho, ficou de todas as cores. Já estava cansado. Então, quando o sol estava se pondo, resolveu ir para casa. Pensou um pouco. E no dia seguinte, ele acordou muito animado e resolveu passear novamente. Aí, ele falou assim, vou colocar a cor que eu gosto, a minha preferida, a cor de rosa. Novamente, lavou seu rosto e foi passear pela floresta. No caminho, encontrou seu amigo, o sapo cururu. Olha ele aqui! Bom dia, meu amigo sapo! Que dia mais lindo, não? Muito bom dia, amigo camaleão! Mas que cor mais engraçada! Antiga? Desbotada? Por que você não usa uma cor mais avançada? O camaleão, então, disse assim, para o nosso amiguinho sapo. Eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não agrada a ninguém. E aí, turminha? Gostaram dessa historinha? Chegamos ao fim! E é isso o recadinho. Usem a cor que vocês gostam. E aí? Qual é a cor que vocês gostam? Diz pra mim! Espero que tenham gostado da historinha.